Com a bola toda! Com a bola toda! Apoio! Não vacile não! Só construa bem longe da rede elétrica. Electro! Com a bola toda! O bate-bola na quadra de areia é apenas para relaxar e tentar deixar a ansiedade de lado. Aninha e Carol voltam a competir no vôlei de praia após um ano paradas. Por conta da pandemia, as duas atletas de Três Lagoas são as atuais número um do ranking. Lembra da ansiedade? Pois é, difícil não ficar às vésperas de um torneio tão importante. Então, estou um pouquinho ansiosa, porque a gente ficou um tempão parado por conta da pandemia. A gente estava com receio de não voltar ainda, mas graças a Deus voltou. A gente voltou a treinar e estamos aí. Estou bem ansiosa depois de um tempo parado e agora voltar, poder jogar a última... Para fechar com chave de ouro o Sub-21, estou bem ansiosa para dar o meu melhor e deixar o Mato Grosso do Sul lá em cima. A Confederação Brasileira de Vôleibol pediu para que todos os atletas fizessem o teste de PCR. Inclusive, as meninas de Três Lagoas deram negativo. E todos os protocolos de biossegurança serão adotados nos dias dos Jogos. As atletas de Três Lagoas embarcam nesta quarta-feira para o Rio de Janeiro, onde disputam o Campeonato Brasileiro de Vôlei de Praia, na categoria Sub-20. A técnica Ana Rita, mesmo com um ano completamente atípico, as meninas chegam para mostrar o melhor do vôleibol sul-mato-grossense. Primeira do ranking, né? Então já fica um pouco mais tranquilo, porque pegamos aí o ranking 8 e o 12, né? O último que vem do Qualify, do primeiro dia da competição. Então já dá um tempo de estar analisando, filmando, cuidando dos adversários. E vamos fazer o máximo aí para dar o nosso melhor e tentar ficar bem colocado. Até porque, como o calendário é o calendário de 2020, vai ser bem apertado. Estaremos em duas etapas seguidas. Então acaba uma etapa no dia 29, dia 30 já começa outra. Porque antes ficávamos com um mês, dois meses de intervalo entre uma etapa e outra. Então esse ano vai ser mais puxado, assim como foi. Soltar um calendário tem em torno de 10 dias. Então fomos pegos de surpresa, porque eu não acreditava que sairia. Mas estamos aí, treinando, ajustamos o que foi necessário. Juntamos com ex-atletas, profissionais aí que nos apoiam. E está bem bacana, estamos indo com confiante. O campeonato no Rio de Janeiro começa na próxima quinta-feira e conta com a participação de 20 duplas de diversos estados. Vale lembrar que Aninha e Carol são as atuais campeãs da categoria e buscam o bicampeonato. Dessa vez, as duas entram em quadra com um sentimento mais que especial. A despedida da categoria. A gente vai jogar para o primeiro lugar, mas o que vem é lucro. Já sim, fico triste de me despedir da minha categoria. Só que abre margem para outras competições. Adulto está aí e eu pretendo sim continuar nessa linha aí. Com a bola toda! Com a bola toda! Apoio! Não vacile não! Só construa bem longe da rede elétrica. Electro! Com a bola toda! Não! 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 Obrigado.